Fala meus que falam Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Nightmare Gate É um joguinho do mesmo estilo Death Park, onde praticamente uma criança, nosso irmão, é acabado sendo levado por um palhaço do mal Por uma dimensão estranha, velho E nosso objetivo nesse jogo é entrar dentro dessa dimensão e salvar esse irmão que foi capturado É muito bizarro, velho É do mesmo estilo Death Park, que a criança é capturada e a gente tem que ir atrás Eu não sei se eu viria não, velho Mas, mano, entrar numa dimensão do mal, cheio de palhaços, velho Isso é bizarro demais Mas bora jogar, vamos ver como tá isso Se é novo no canal, gosta de jogos assim, gosta de Volna, Granite Scream e tudo mais Escreve ativo o sininho que eu posso assistir todos os dias que é meio de dia Mesmo que o YouTube, mesmo que eu faço sempre que ele buga Entra aí que todo dia tem vídeo, beleza? Muita gente me indicou pra jogar esse game, por isso que a gente tá jogando, velho Ok, o despertar Vamos lá Will estava sozinho em sua cama, aconchegada por sua mãe Que havia acabado de sair do quarto, fechando a porta atrás dela Ele se sentiu seguro e confortado por uma pequena lâmpada noturna Que projetava imagens fantásticas nas paredes de seu quarto Então ele inevitavelmente adormeceu E quando ele dormia, uma voz começou a falar com ele durante o sono Ah, será que isso aqui é o Will, velho? Mano Você é louco, velho Mano, sem zoeira Esse game, esse game Dá muito medo, velho Sério Dá medo, mas é muito bom também, mano Muita gente me indicou, viu vários videozinhos E o jogo, mano, é muito bom Will, venha pra baixo, estamos esperando você Eu não quero ainda, senhor Muito obrigado Oh Tem umas moedinhas aqui, dá pra pegar? Dá Caraca, o quarto do maluco é gamer, velho Se liga Ah, Smiley X, mano É o jogo que a gente jogou no canal Mano, que Da Hora Dá pra entrar aqui Ok, antes de a gente ir pra cá Que eu acho que deve ser Onde você está indo? Vou para o seu quarto, é hora de dormir Ah, beleza Beleza Vamos entrar aqui, né, velho Eu tô com medo Porque geralmente quando Que isso, velho Hello Ah, eu tô com medo De abrir a porta e dar ruim Ué Ah Que isso Ah Não Que que foi isso, velho Espero, foi um pesadelo Espero que sim, né, senhor Espero que seja Um pesadelo Não espero que seja real, não Ok Agora a gente tem que abrir a porta E ir bem devagarzinho aqui, velho Caraca, mano Meus pais Que que é? Meus pais estão dormindo Não devo fazer barulho Vou manter a minha cabeça baixa Ah Legal Lá tá nossa irmãzinha Se eu não me engano É uma menina Nossa irmãzinha Nancy O que você está fazendo? Ah Mano, eu acho que vai dar muito ruim Agora com a Nancy, velho Espero que não, mãe Você pode ouvi-los também? Quem? Nancy Nancy Não, 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 não What the fuck, velho A menina só estava assistindo uma televisãozinha, velho Legal Praticamente os dois Fui levado para outra dimensão Vou Estamos em casa Acorde Tenha sido tudo um pesadelo Repetir o Will para si mesmo Enquanto apertar os olhos com mais força Quando eu abrir meus olhos Ficarei bem na minha cama Que isso, velho O lugar é esse, mano Oh, tem outra criança aqui Eu não sei para onde eles levaram sua irmã Ei, pega Tira a maçã da mesa Ok Use maçãs para sobrar a posição enquanto joga Hum, delicioso Eu não sei para onde levaram sua irmã Tá, eu tenho que me esconder Eita, pega Senhora, vem para a mesa comigo Que isso, velho Ele vai achar a gente Que isso, velho Ok Ele foi brincar de malabares com ela ali, né Foi arrastando ela até do outro lado do mapa Ei, vem aqui Agacha para evitar mais fazer barulho Você pode ficar atrás dessa jaula Eles nunca podem vê-lo aqui Ah, legal Mas quem que é você, senhor? Você está aqui para me ajudar? Para me fazer alguma coisa? O que que é você? Nossa, o moleque está bem sujo, velho Alguma coisa aqui Uma moedinha Ok, 28 Eita Que isso, velho Quase que eu morro Carrinho para transportar mercadoria Que isso, velho Será que eles estão pegando as crianças para vender Alguma coisa assim? Ah, não, não, não Please Que isso? Ah, tem outro Tem outro Ah, tem outro Deu, 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 deu Ah, tem outro Ah Ah Que isso, velho São um monte de monstro palhaço, cara Que isso, mano Ok, ok Praticamente, praticamente Oh, esse cara é um prisioneiro, velho Olha o número dele E eles já pegaram bastante crianças Porque esse moleque eu sei, cento e pouco Ok A gente tem que ir devagar Para evitar fazer barulho Para esse monstro não pegar a gente Talvez esses monstros devem estar pegando as crianças Para fazer algum experimento Ou até para vender, mano Porque se a gente coloca aqui, ó Carrinho para transportar de mercadorias Calma, ele não pode ver a gente Vamos, 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 vamos Ai, que agonia Peguei Ih, senhor Vai embora Pelo amor de Deus, velho Nossa, olha aí Esse é um palhaço Sabe ligado aqueles bobos da corte? É igualzinho Hello Eu tô com medo, velho Oh Tem um aqui e um ali, ó Então a gente tem que agachar Sem eles virem Ai, vamos, vamos, vamos Calma Calma Vira as costas, senhor Isso, vai, 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 vai Opa, maçãzinha Ah, eu não consigo salvar, mano Preciso de 50 moedas Como que eu vou salvar? Só vamos Nossa, tinha um vinho Ainda bem que eu me escondi aqui atrás, velho Jaula para criança Ai, que agonia Cadê minha irmã, velho? Cadê minha irmã? Que isso, mano Por que será que eles estão pegando as crianças? Será que tem alguém que compra as crianças Ou alguma coisa assim do tipo, mano? Cadê o outro? Ué Eu estou escutando dois passos, velho Não sei, não sei Parece que só tem esse Vamos, 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 vamos Ai, meu Deus 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 Mais moeda Ok 40 moedas Ah Que coisa Ai, meu Deus Cara Tudo isso para salvar uma irmã, velho Eu posso fazer outra irmã Não, eu não Meu pai Meu pai pode fazer outra irmã Ai, foi para lá Foi para lá Bora, bora, bora Caraca, velho É tenso, mano É difícil, não é fácil, não Oh, a criança está aqui na frente Hello Precisamos dessa chave para abrir a porta e sair desse inferno Ah, tem uma chave ali em cima Só que também tem um monstro ali em cima, gente Como que eu vou fazer Eu preciso dessa chave Como que eu vou pegar essa chave se também tem um monstro ali em cima? Ok 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 Tão uma maçã lá na frente O que é isso? Corre, 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 corre Ah, não, 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 não Ah, o que que é isso? Meu Deus do céu O que é isso? Ai, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ufa, velho Caraca, meu Que isso, velho Ok, ok, sobrevivemos até aqui Tá dando super certo por enquanto Mas eu tô com medo, velho, porque se eu morrer Vai dar muita merda Ai, deu pra comprar as maçãs, vou salvar Pelo menos se a gente morrer, a gente volta daqui, ó A gente não volta lá do começo Calma aí, calma aí Será que a gente tem que entrar em alguma dessas salas aqui agora? Porque necessariamente a gente... Ai, corre! Morri Caraca, mano, ele quebra meu pescoço, velho Vocês escutaram? Preft Aonde que eu tenho que ir, mano? Ai! Como que ele me viu? Não Não dessa vez Mano, como que ele me viu? Eu tava de boa ali no cantinho Não era pra ele ter me visto A gente tem que ir abaixado Não adianta Eu acho que ele escuta os barulhos Ó, tem um ali Tem um que entra aqui Se pá Se pá Eu acho que, tipo assim Dentro dessas portas deve ter alguma coisa secreta pra gente fazer É quase certeza Vamos esperar o outro entrar aí e voltar Tá, depois a gente vai tentar entrar em outra porta Porque se eu me engano tem essa porta aqui do lado que a gente passou agora Tem aquela porta ali E tem uma porta mais pra direita, velho Talvez seja... Ai, dá pra gente ir agora, ó Aqui ela, tá vendo? Aquela porta Tô com medo, velho Pegou Eu tenho quase certeza que é aquela porta que a gente precisa ir Mas bora, mas bora A gente vai voltar da parte que a gente parou Ok Calma Um abaixado Ué Que isso, velho O engraçado é que ele não entra em barra da cama É tão fácil ele abaixar e pegar a gente Tão fácil Mas ele não quer não Obrigado Muito obrigado por... Calma Foi pra lá, bora Calma, a gente tem que dar um jeito De ir pra lá, velho Mas como eu não... Corri, não tô nem aí, velho É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo Ufa, man Tá fuck Ok, mais moedinha Ok, beleza Bora Mano, dá muito medo esse game, velho Ainda mais com palhaços do mal Você entraria num lugar desse pra salvar seu irmão? Eu não sei o que eu faria não, velho Eu falava assim Opa, faz outro irmão aí Porque tá difícil aqui, viu Tá muito difícil Ah, mano Tem uma mão ali, velho Eu não vou ali, mano Tem uma mão saindo dentro do armário, velho Eu não vou lá, mano Eu já tô com a chavota aqui mesmo Tá tudo de boa Eu não vou me arriscar, não Muito obrigado Muito obrigado Bora, bora, bora Eu não sabia que tinha esse Boa, man Chegamos Meu, vocês já estavam aqui, menino? Este é o nosso esconderijo Ok Meu Deus Como que eu vou passar, velho? Como é? A gente tem que esperar esse ir Pra gente conseguir ir Porque o outro anjo Acho que não vai estar mais lá Bora Caraca Que agoniante isso daqui, velho Ok, passamos Moedinha Ah Tem outra mão aqui, velho Pega, pega a chave Pega a chave Ok Ai, meu Deus O que que eu vou fazer Da minha vida, velho Tem moedinha aqui Ah, mano Sério? Do nada A parada cai Tá ligado? Do nada Do nada Eu nem chego perto O negócio cai Muito obrigado Vou pegar a chavota Calma Eu acho que se pá Pra gente voltar A melhor coisa Que a gente pode fazer É correr aqui, ó Boa, 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 boa Às vezes dá uma travada, mano Espero que o cara da mão Não esteja aqui, velho Por favor, senhor Não aparece aqui, não, velho Por favor Fica aí no armário Fica aí no armário Obrigado Mano, às vezes Quando a gente vai entrar Em algum buraco Alguma coisa Dá uma impressão Muito ruim Porque o personagem Ele dá uma travada Querendo ou não Aqui ferrou, mano Olha até onde que ele vai Quando ele virar A gente vai, a gente vai já Ele me viu Que? Ah, mano Ele tinha entrado Naquela porta Velho Eu nunca imaginaria Que ele tinha entrado Naquela porta Que isso, velho Mano Mano Mano, a chave aqui Calma O bom é que a chave Ela salva praticamente Onde a gente estava Por último, né Agora a gente tem que tomar cuidado Porque ele entra naquela porta Agora ferrou Calma Ah, velho É muito difícil Muito difícil Calma Calma A gente precisa dar um jeito Porque praticamente Quando ele vira as costas A gente já precisa sair, velho Esse vai ser o objetivo nosso Calma Vamos vim daqui Corre Ai, eu não consegui pegar a chave, velho Meu Deus Deu ruim Escondi Ok Mano Simplesmente A gente pegar a chave E correr diretamente Para a porta Eu não consegui pegar a chave agora Vamos Agora vai dar Agora vai dar Agora vai dar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Fugir Nice Fugimos Cadê nossa irmã, velho Caraca, velho Que isso Aí, entra Nossa, eu pensei que a gente ia ter que controlar Meu Deus Cadê, 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 cadê vocês Ah, é nossa irmã É nossa irmã, velho Encontramos ela Nancy Eu vou te salvar, Nancy Confia em mim Confia em mim, Nancy Eu vou te ajudar Mano Muito bom, velho Muito bom Game Gostei demais Espero que vocês tenham gostado também O jogo Tem aquela pegada de Death Park Praticamente a gente tem que buscar Nossa irmã Ajudar a nossa irmã Só que o jogo está Muito mais tenso Esse jogo tem futuro Tem futuro Tá muito bom Graficamente Tá dando medo Com certeza E o objetivo é salvar Nossa irmã, velho É muito legal Então, pessoal Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que lancem logo Um novo capítulo Para a gente jogar Que com certeza Eu vou trazer no canal Se você é novo no canal Inscreva-se no sininho Que eu posso ver todos os dias Que é meio-dia Mesmo que o YouTube Eu acho que é você Porque ele buga Entra aí Que todo dia tem vídeo É meio-dia Comenta o caixão do vídeo Comenta o caixão do jogo E aí Você entraria em uma dimensão Pessoal alguém Ou não Comenta aí embaixo Que eu quero saber de vocês Então é isso aí Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho